Oi, miguis! Está começando mais um vídeo aqui no canal das Gatas Garotas. Vamos falar de cabelos? Cortes e cores que vão bombar em 2024? Vem comigo que é sucesso! Miguis, final do ano está chegando. Daqui a pouco, graças a Deus, a gente está de férias. É praia, é cariperia, meu amor. Vamos aí comer peru, Natal, aquela maravilhosidade de fim de ano. E, quando menos a gente espera, chegou 2024. 2024, você quer estar atualizada? Qual é o cabelo que eu vou estar usando em 2024, Camila? Me atualize aí dos cortes e das cores. Então, sem mais delongas, vou trazer logo, pá! A informação número 1, que é shag. O shag é aquele corte de cabelo cheio de camadas, que tem muito movimento. E que a gente já está falando tem um tempinho, mas ele segue para 2024. Qual é a vantagem do shag, miguis? É aquele cabelo longo, né? Porque eu sei que nós, brasileiras, gostamos muito de cabelão, gostamos da sensualidade. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cabelo que traz movimento. Então, se você tem um cabelo muito, muito longo, quer continuar com esse comprimento, não quer reduzir. Mas, precisa trazer um ar mais jovem? O shag é uma ótima proposta. Que é aquele cabelo com mais camadas, que é um cabelo com mais movimento. Esses dias, até fui cortar meu cabelo e Marco Sintra. Meu cabeleireiro deu um repique aqui, tá vendo? Quando você faz o babyliss, ele cria um volume interessante. Sabe? Quando você faz uma escova mais solta, também modelada, fica muito bacana. E é um conselho que eu sempre dou aqui no canal. Você que gosta de cabelão, tente manter o corte em dia. Por quê? A gente vai e fala o quê? Ah, eu não vou cortar, não. Porque vai tirar o comprimento. Porque dois dodinhos... Dodinho. Porque dois dedinhos que tira, Camila, eu já fico ali apreensiva, porque eu gosto do meu cabelão. Eu sei, miguis. Mas, quanto mais tempo a gente demora pra cortar, pior. Porque vai ficar naquela ponta feia, esquisita, fina. Às vezes, o cabelo vem com volume e termina fino na ponta. Você entendeu? Fica antiquado, porque é um bloco de cabelo, não tem movimento. Então, o Sheg é uma ótima opção pra quem gosta de cabelão e quer ficar com ar mais jovial, com a cara de 2024. Segunda tendência para o ano que vem é o cabelo bem curtinho em camadas. Então, pense aí num cabelo bem curto mesmo, com várias camadinhas pequenas. Eu acho bacana, porque é uma maneira também da pessoa que já tem o cabelo curto, mudar o visual. Quem tem cabelo curto, fica fazendo o quê? Espera pra crescer um pouco mais, pra mudar o corte. Às vezes, muda até a cor, porque tá enjoado da cara. Fala assim, ah, meu Deus, peraí, o que eu posso fazer aqui? E quem tem cabelo muito curto e que tá querendo mudar, eu sei, sofre muito. Porque é o seguinte, chega num ponto ali que o cabelo fica num tamanho, no meio do caminho. E ele fica com um formato esquisito. Você tem que esperar ele crescer mais pra fazer um corte mediano. E também, se ele tá muito curto, você não consegue mudar muito a cara, sabe? Então, fica aquela coisa assim, se eu não corto, parece que tá desleixado. Mas se eu também tenho que esperar pra ele crescer e eu sair desse curto aqui. Então, o cabelo bem curtinho, cheio de camadinha, é excelente pra isso. Quem quer mudar o visual e tá com o cabelo bem curtinho. Terceira proposta que vai bombar em 2024. Achei fofo, porém não usaria. Que é o French Bob. Que nada mais é que o Bob. Lembra do Bob, né, Mendes? A gente já falou do Bob, que é aquele curtinho aqui. Depois o Long Bob, que eu até usei. Que é aqui na altura do ombro. Agora a gente tem o French Bob, que é quando o Bob termina na altura da boca. E ele tem uma franjinha bem curta. Eu achei foférrimo. Achei jovial. Chofem. Maravilhoso. Mas pra mim não funciona por causa dessa franja, meu amor. Quem teve franja sabe o que eu tô falando. Você vai dormir com a franja linda. Você acorda e a franja tá assim, ó. No dia que você tá atrasada, meu amor. É o dia que a franja se rebela. E você não sabe o que você faz. Porque não tem como prender, não tem como arrumar ali. É um horror. Tem gente que lava só a parte da frente pra poder secar. E nisso é tempo, né? E quem tem tempo hoje em dia, não é mesmo? Então eu achei muito maravilhoso. Mas eu não teria essa franjinha, não. Acho que eu faria o French curtinho aqui na altura da boca sem a franja. Quatro. Esse é um pouquinho diferente. É um conceito, na verdade. Se chama Curio Haircuts. É como é, Camila? Te passar no cabelo? Não. É só um nome em inglês pra dizer que os cabeleireiros têm dado orientações para as clientes a partir do formato de rosto da cliente. Então ao invés de você chegar no salão e falar, eu quero o French Bob, você vai chegar no salão e vai conversar com o profissional pra ele avaliar o formato do seu rosto e te indicar o cabelo que realça melhor os seus pontos positivos, entendeu? Então se você tem um rosto redondo, ou se você tem um rosto quadrado, ou se você tem um rosto mais comprido, ele vai avaliar essas características, vai entender com você também o que você acha bacana, porque é isso, amigos, até vou comentar aqui. Quando eu fui na dermatologista pela primeira vez, assim, minha dermatologista do coração que eu tô há anos, que é a doutora Bruna Rezende, ela olhou pra mim e falou assim, o que é que te incomoda? O que é que você quer mudar no seu rosto? E eu achei perfeita essa colocação. Por quê? Às vezes o dermatologista já chega assim. Vamos tirar essas olheiras aí, ó, você tem acne, vamos mexer. Mas assim, o que é que realmente me incomoda? O que é que dá aquilo ali? O que é que eu quero mudar? Olheiras, por exemplo, é algo que me incomoda. Então a gente fez um tratamento, sempre fez, né? Eu tenho rinite, enfim. Então a gente faz um tratamento pra olheiras. Mas assim, tem outras coisas que não me incomodam tanto. Eu tenho um pouco de pintinha. Não ligam pra essas pintinhas, entendeu? O cabelo é a mesma coisa. O profissional vai falar pra você quais pontos do seu rosto você acha bonito. Ah, eu adoro meu nariz. Então o que é que a gente pode fazer pra valorizar o meu nariz? Ah, eu acho bacana porque eu tenho isso aqui saliente. Tô chutando, tá, amigos? Não é meu caso. Ah, eu tenho isso aqui saliente. Então ele vai pensar num corte de cabelo que funciona. Então nada mais é do que um corte, digamos assim, personalizado. Cinco. Raime. Gente, olha, eu tô toda trabalhando na tendência. Toda trabalhando na polêmica. Raime, nada mais é. Esse é diferente, viu? Nada mais é do que um corte de cabelo que tem inspiração japonesa. Ele é muito diferente e é um corte retão que para no meio aqui. Então você vai ter um cabelo comprido e como se você tivesse pegado essa mecha e cortado assim. Pá! É muito doido. É muito diferente. Não vejo as pessoas aderindo no Brasil. Eu acho que é uma coisa muito de gente jovem. Mas tá na moda. Trouxe aí pra vocês darem risada que nem eu, né? Porque ninguém vai usar isso. Fato é, é uma coisa, cara, que você tem que ser muito jovem, né? Tem que ser, tô disposta a mudar, vou meter a tesoura. É puxado. Mas até que tem uma coisa bacana ali da cultura japonesa, né? Tem umas pessoas mais jovens que são ligadas a essas coisas diferentes. Acho legal, só não para mim. Seis. Franja reta. Migs, teve uma época que a gente falou muito da franja mais caidinha, lateral. Muito tempo também, mais recente, a gente viu aquela franja que é meio espaçadinha, sabe? Que até as blogueiras mesmo cortam assim na frente, que ela fica meio sexy assim, espaçadinha. E agora a gente vai ver essa franja mais retona. Que por um lado eu acho bem fashionista, eu acho bem moderno. Mas de novo, trago a informação pra você. É puxado. É difícil manter franja. Menina deve ter aí, boca de uns 10 anos que eu não uso franja. Porque dá muito trabalho. Fica legal? Fica. Principalmente se você solta a franja e prende o resto do cabelo num coque. Eu acho muito lindo. Mas dá uma trabalheira. Então se você gosta de franja, saiba que a reta é a que vai bombar em 2024. Sete, cabelo com finalização natural. Adorei essa tendência. Achei maravilhoso. Que é nada mais, nada menos do que a gente aceitar a textura do nosso cabelo. E aceitar que o cabelo, Migs, ele não acorda escovado, né? Ele não acorda no bebelice. Ele não acorda com aquele acabamento de salão. Eu acho que essa é uma tendência resultado do que a gente tá vivendo agora. No mundo da moda e da beleza. De trazer mais a realidade, né? Aceitar as sardas das pessoas. Não cobrir completamente a sarda. Aceitar que a gente tem manchinha. Aceitar que os cabelos das pessoas são diferentes. A gente não precisa padronizar os cabelos. Aceitar, por exemplo, que uma pessoa vai querer usar... Mesmo não estando dentro do corpo, que seria o padrão, magra. Ela vai querer usar uma barriga de fora. Ela vai querer usar uma cintura... Calça de cintura baixa. Então, assim. É uma forma de trazer a realidade pro nosso dia a dia. Eu achei maravilhoso. Nada mais é do que você finalizar o seu cabelo. Aceitando o que ele te traz. Então, o meu cabelo, por exemplo, é super ondulado, tá? A parte de dentro dele é ondulada. A parte de cima é lisa. Então, se eu não secasse... Lavei o cabelo. Saí do banheiro e deixei ele secar. O leor réu. O que que acontece? Ele fica de fora, liso. E aqui no meio ele fica bem ondulado. O que que eu faço? Ou eu escovo. E muitas vezes vocês me veem aqui de cabelo escovado. Ou eu faço o que eu fiz hoje, que é pegar o cabelo e dar uma amassada. Fazer um babyliss em alguns pontos e deixar ele assim, mais ao natural. Porque o meu cabelo tá hoje aqui. Tá bem mais ao natural. Né? É um cabelo que ele não tem aquela finalização de salão. Mas é uma proposta que eu achei muito interessante. Principalmente nesses dias de calor, gente. Ninguém é muito a ficar com aquele secador debaixo do pescoço, tentando secar o cabelo. Acho muito legal essa proposta de deixar secar o natural, depois passa um produto pra finalizar. Um leave-in. Quem tem o cabelo ondulado, né? Consegue amassar um pouco o cabelo e deixar ele mais ao natural. Eu achei mara. Oitava proposta. Vamos falar de cores? Miss, em relação a cores, o que vai bombar em 2024 é o vermelho. Inclusive, a geração nova trouxe um nome chamado Cherry Coke. Cherry Coke, que nada mais é do que o nosso Acaju de todos os dias, tá? É o nosso Acaju. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achei maravilhoso também que pegaram o Acaju das professoras. O Acaju das nossas mães. E trouxeram pra ser tendência. Eu achei que foi bom. Eu achei que foi maravilhoso. Então, se você sempre quis ter o seu ruivo, chegou a hora. É agora. Nove, cores inusitadas. Vamos ver aí pessoas com cabelo rosa, com cabelo de um vermelho mais vibrante, quase uma coisa assim, meio cobre, mas bem exagerado mesmo. Muitas mulheres adotando o grisalho, que não era pra ser inusitado, não era pra estar aqui na categoria de inusitado. Mas, como a sociedade ainda é muito radical, muito, né, atrasada, meio esquisito, não consegue enxergar mulheres de cabelo grisalho como mulheres elegantes. Vamos pôr aqui em cores inusitadas. E espero eu que cada dia a mais a gente veja mais mulheres bem-sucedidas e elegantes com o grisalho, sim. Porque, gente, quem pinta cabelo, às vezes não tá afim de ficar pintando o cabelo toda hora. E aí você pode ter um grisalho maravilhoso, bem cortado, com um brilho, um cabelo hidratado. Eu acho que, né, serei talvez aí uma senhorinha do grisalho. Vamos ver. Eu ainda não tenho muito branco, tá, amigas? Eu tenho pouquíssimos aqui, mas não sei. Quando chegar lá eu resolvo. Fato é, cores inusitadas estão bombando. Dez, damasco vermelho. O que é o damasco vermelho? É uma tonalidade avermelhada, mas desbotada. Trouxe aí o Acaju, o Cherry Coke. E trouxe esse mais divertido, que é um vermelho mais clarinho, mais pastel, que tá bombando também. Que muita gente jovem tá aderindo. É uma coisa meio manchada, um pouco mais clara e que promete pegar também pro ano que vem. Onze, loiro com raiz natural. Migas, eu amei essa tendência, sabe por quê? Eu, você e todo mundo, que um dia foi loiro e teve essa raiz preta aí natural. Essa é a tendência da mulherada, que vai de seis em seis meses pintar esse cabelo. Fica com aquele prepinho aqui, ó. A pessoa não teve condição, nem tempo, nem money pra ir lá resolver. E aí tá aquela raiz preta. Virou tendência, meu amor. Virou tendência. Brincadeira essa parte, migas. O que eu sinto? Que é o que eu falei em relação àquela história da finalização mais natural. Eu sinto que a gente tá aderindo a propostas mais respeitosas com a nossa beleza, né? Aderindo quem a gente é mesmo. Então, eu quero pintar meu cabelo de louro? Quero, mas eu vou aderir ali a raiz natural. A raiz é preta e é isso mesmo. Tá tudo certo, sabe? Enxergar essa proposta como não erro, mas uma coisa interessante pra gente usar no dia a dia. É lógico que esse cabelo tem que tá bem cuidado, porque não adianta você aderir uma raiz preta lá, com o cabelo todo louro, e as pontas estarem espigadas, e você tá com o cabelo com corte esquisito. O resto tem que tá bacana, show? Doze, pra quem ama o moreno iluminado, assim como eu, que vai tá em alta pra 2024, são as luzes em cor de canela. Bem suave, bem maravilhosa. Amo o moreno iluminado. Depois que eu descubro o moreno iluminado, não quero mais nada nessa vida. Inclusive, tenho que voltar lá no meu cabeleiro. Amado, Marco Sintra, pra fazer aqui o retoque, porque já tá com as luzes lá embaixo. Eu faço de tempos em tempos pra não estragar meu cabelo, não gosto de fazer sempre assim próximo, não sou bem na pegada da raiz aí, bem natural mesmo. E acho excelente quando vem uma atualização da moreno iluminada. Já anota aí canela pra você aderir. E pra fechar com chave de ouro, loiro acobreado, que é um loiro mais escuro. E eu achei bem interessante também pra aquelas loiras convictas, que às vezes não querem abrir tanto as luzes, né? Não querem deixar tão claro, porque nessa época do ano a gente faz o que, amigas? A gente faz luzes, a gente vai pra piscina, a gente vai pra praia, a gente prende o cabelo no coque e vai-se embora. Quando a gente chega, minha filha, em janeiro, o cabelo tá pedindo socorro. Chega até é verde. E às vezes a gente abre demais essa cor, complica a situação. Então eu amei essa proposta, que é um loiro mais acobreado, mais escuro. Muito bacana também pra gente mudar a tonalidade, quem não quer sair do loiro. E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, bonita. Deixa aqui nos comentários qual dessas tendências você vai aderir. Até a próxima. Fui! Tchau!